Oi lindona, eu sou a Thalita Nascimento e esse é o segundo dia do Desafio 30 Livros em 30 Dias. Hoje eu quero compartilhar com você o resumo de um livro que marcou e inspirou muito o meu mindset para negócios, o livro Metanoia. Este livro do Roberto Adamitrajan é um livro que eu tive muito mais do que uma experiência de leitura. Eu conheci um pouco a Metanoia nos bastidores, isso porque em uma das empresas, o meu último contrato CLT, para ser mais exata, contratou a Metanoia. E você não pode imaginar o que é a Metanoia, é uma empresa totalmente diferente, eles defendem algo que eles chamam de nova economia. Então eu me lembro que uma das vezes que eu estive lá na sede da Metanoia, que fica no bairro do Paraíso, em São Paulo, para uma reunião, a recepcionista me recebeu com um abraço. Você já viu isso alguma vez na sua vida? E aí você entra para a sala de reunião, ao invés de me servirem um café, me serviram uma porção de arroz doce, que a copeira tinha feito para agradar os visitantes. Então é um lugar carregado de atividade, onde as relações humanas realmente têm valor e é um modelo de mentoria no qual eu sempre, desde que conheci, me inspirei e ainda me inspiro. Eu me lembro nessa experiência bem específica com a Metanoia, que eu estava com a minha relação de trabalho muito desgastada. E quando eles chegaram para fazer essa consultoria, esse trabalho de desenvolvimento, isso me deu um fôlego. Eu aprendi muito com o meu líder metanoico, Kenji, naquela época. E nessa época eu ganhei esse livro de presente e agora eu vou compartilhar com você um pouquinho da história desse livro. Você já ouviu falar em um romance empreendedor? É isso mesmo, eu não sei se é assim que eles explicam, mas é como eu explico o livro Metanoia. Porque ele conta a história de um empreendedor chamado Lucas, um cara aí, em média, de 40 anos de idade, que está no pior momento da sua empresa. Na verdade, tudo começa contando como o Lucas perdeu um grande contrato e como isso afetou o futuro da sua empresa, o futuro dos seus negócios. E além da empresa estar em um momento terrível, o Lucas também está vivendo uma crise no seu casamento. Então, é como se a vida dele estivesse indo por água abaixo. E durante essa confusão e esse momento, em um dia ele vai para uma reunião com esse cliente tão importante que ele queria e precisava conquistar o contrato. E um líder metanoico acaba batendo no carro dele sem querer e ali eles se conectam, trocam o cartão e começam um processo de mentoria. E aí, uma vez eu ouvi, eu ouvi algumas vezes, mas ouvi da minha mentora também. Ouvi pessoalmente da minha mentora a seguinte frase, quando o discípulo está pronto, é aí que o mestre aparece. Esse mestre, na vida do Lucas, foi o Jefferson. Um líder que o conectou com vários outros empresários inspirativos e esses empresários foram ensinando para o Lucas como que ele deveria lidar com a crise que estava acontecendo nos seus negócios e na sua vida pessoal através de valores virtuosos. Como ele poderia reestabelecer as suas relações, melhorar a sua comunicação e realmente construir um negócio carregado de valores. Então, é por isso que eu chamo isso de um romance empreendedor. Porque é uma história, é uma aventura que você vai se envolvendo. Mas no meio de toda essa história, o que é muito interessante é que a gente percebe como a empresa do Lucas sai do ciclo da escassez para o ciclo da sobrevivência. Para o ciclo da abundância, perdão. E nesse ciclo da escassez, onde a empresa só se preocupa em sobreviver, não tem muitos recursos. A forma como eles lidam com os competidores, com os concorrentes, o mercado ao todo, não é uma forma legal. Ele tem muita dificuldade de se relacionar tanto com o seu sócio quanto com a principal liderança da sua empresa. E no livro vai mostrando como ele consegue reconstruir as relações e conquistar toda a sua equipe. Verdadeiramente retomar a liderança da sua empresa através dos valores virtuosos que a metanoia prega. E a palavra metanoia, ela tem origem grega. Significa transformação extrema. E é isso que a gente acompanha aqui no livro. O Lucas, o nosso personagem principal, passando por uma série de situações altos e baixos. O livro não é feito só de flores, mas como ele vai reconquistando, retomando a liderança a partir desse novo olhar. Mais interessante para mim é que quando eu li esse livro, eu percebi todos os valores que a metanoia nos ensinava ali, enquanto eram os nossos mentores, na vida real, acontecendo aqui no livro. E o livro, apesar de ter nomes fictícios, ele é baseado em histórias que os líderes metanoicos já viveram, em processos que os mentores da metanoia já conduziram. Então é um livro que me inspirou, me ensinou, me deu fôlego quando eu estava desgastada em uma organização. E eu tenho certeza que se você já trabalhou numa empresa, seja como empresário ou como empregada dessa empresa, como colaboradora, você vai se identificar com várias situações aqui. E também você vai construir um novo olhar sobre as relações do trabalho. O quanto o trabalho tem significado na nossa vida, o quanto a nossa vida não pode ficar para depois por causa do trabalho, e como você pode equilibrar tudo isso e passar você também por uma metanoia, uma transformação extrema, onde os resultados do seu trabalho não competem com os seus sonhos pessoais. Fica aqui a dica, metanoia, Roberto Adame Trajan, um empreendedor que me inspira com uma literatura que também me transformou. Beijo, lindona, até a próxima dica de livro.